A dor miofacial é uma importante causa de dor musculoesquelética. Nesse vídeo, iremos apresentar uma visão geral da prevalência, causas e impacto da dor miofacial. De acordo com a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a dor é definida como uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a dano tessidual real ou potencial. A dor pode ser classificada como aguda, menos de três meses, ou crônica, mais de três meses. E quanto à fisiopatologia, como nociceptiva, neuropática ou disfuncional, a dor miofacial é um subtipo de dor nociceptiva. A dor miofacial é extremamente prevalente, sendo a causa mais comum de dor musculoesquelética em todos os níveis de atenção à saúde. Estudos epidemiológicos estimam que a dor miofacial acomete de 30% a 85% dos pacientes com dor musculoesquelética nos cuidados primários. Ela também responde por 60% a 70% dos casos em clínicas de dor e serviços de reabilitação. O diagnóstico da síndrome da dor miofacial pode ser difícil, pois os sintomas se sobrepõem a outras condições dolorosas. Muitos médicos têm falta de treinamento adequado em avaliação musculoesquelética. O fenômeno da irradiação da dor também dificulta determinar sua origem. O exame físico meticuloso e a palpação dos pontos dos gatilhos são essenciais para o correto diagnóstico. Os sintomas típicos são dor muscular localizada ou irradiada, rigidez matinal, diminuição da amplitude de movimento e presença de bandas tensas palpáveis e pontos gatilhos hipersensíveis. A dor tende a piorar com o uso do músculo afetado. O paciente também pode referir fadiga muscular e distúrbio do sono devido à dor. As regiões mais acometidas são o pescoço, ombros, parte superior das costas, regiões lombossacra, quadril e mastigadores. Outras áreas frequentemente afetadas incluem a face, cabeça, membros superiores e inferiores. Em geral, os locais de dor correspondem aos músculos mais sobrecarregados em atividade do cotidiano, trabalho ou esportes. A dor miofacial frequentemente apresenta dor localizada, profunda e latejante nos músculos e fáceas. A dor tende a piorar com os movimentos repetitivos e sustentados. Outros sintomas comuns incluem sensibilidade muscular, espasmos, rigidez matinal e limitação de amplitude de movimento. A dor pode ser localizada ou irradiada e geralmente segue padrões de referência miofaciais específicos. Os pacientes também podem apresentar trig points ativos que são pontos irritáveis nos músculos que causam dor, característica ao ser impressionado. As bandas tensas são placas palpáveis de tecido muscular endurecido, que se desenvolvem nos músculos afetados pela dor miofacial. Elas contêm trigger points ativos e podem limitar o alongamento do músculo. A presença de bandas tensas é um achado físico importante que ajuda no diagnóstico da síndrome da dor miofacial. A dor miofacial frequentemente se espalha para regiões distantes do ponto de origem, seguindo padrões reconhecidos. Isso ocorre através do fenômeno de sensibilização central, em que a entrada contínua de estímulos dolorosos leva a mudanças neuroplásticas que amplificam a transmissão de dor. Assim, a dor pode ser percebida em áreas que não estão diretamente afetadas. O reconhecimento dos padrões de irradiação da dor auxilia no diagnóstico e tratamento. O tratamento da dor é desafiador. Pacientes consultam vários médicos para aliviar a dor. Falhas no diagnóstico e tratamento ocorrem devido a lacunas na educação musculoesquelética na maioria das escolas médicas e programas de residência. A OMS afirma que melhor educação em dor musculoesquelética é necessária para todos os médicos. O tratamento domiciliar tem um papel importante no manejo da dor miofacial. Repouso, compressas quentes, frias e medicamentos anti-inflamatórios não exteriorais podem aliviar a dor agulha. Para dor crônica, exercício de alongamento suave e fortalecimento progressivo ajudam a melhorar a flexibilidade e função muscular. A automassagem com bolas de tênis ou rolo de espuma sobre os pontos sensíveis também pode ajudar. A correção postural, gestão do estresse e qualidade do sono são igualmente importantes. Os fisioterapeutas prescrevem exercícios específicos e orientam a progressão segura. Exercícios isométricos e de baixa carga podem preparar para alongamentos estáticos sustentados e exercícios de amplitude de movimento ativa. O fortalecimento com resistência gradual foca nos músculos enfraquecidos para restaurar o equilíbrio muscular. Os exercícios são adaptados conforme a tolerância do paciente. Modalidades como ultrassom, tens e laser podem aliviar a dor antes dos exercícios. O ultrassom fornece calor profundo e o tens usa estímulos elétricos para reduzir a transmissão da dor. O laser de baixa potência modula a inflamação. A massoterapia é eficaz para desatar nódulos e bandas musculares tensas. A terapia manual e agulhamento seco focam nos pontos gatilhos para inativar e dessensibilizar. O treinamento postural global e a reeducação proprioceptiva preparam o retorno às atividades. Tchau, tchau.